E aí galera tudo beleza com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuccaGP Play no vídeo de hoje um vídeo rápido aí eu tô aqui em pallet tá galera vim visitar a família aqui né tinha muito tempo que eu não via visitar a família então vim cá visitar minha família aqui em pallet né bom galera vim o vídeo de hoje é o vídeo lá de eventos tá galera que tá tendo tá tendo umas paradas muito foda aqui muito bom tá ó por causa crédito não é tão bom não vou deixar esse aqui por último que esse aqui é o que é foda é vamos lá esse por causa gift que é o do continua sendo shine darkry né tem um spend crédito é crédito aqui também que tá dando aqui é cinco peças de master bola não sei talvez compense usar ele né hum beleza vamos ver se tem mais alguma coisa que legal não beleza vamos lá aqui em cima aqui ó nesse segundo por causa gift aqui é cara tá muito foda olha só você pode ganhar é baú de shine reatran tá galera é comprando aí 10 cristais é no caso 10 cristais é comprando ou gastando é comprando né então eu sei que ele já ganha aqui um baú de shine reatran que também é muito bom e galera olha só e por apenas 600 cristal você já consegue um shine swamper de galera e junto com o shine swamper tem um cloud of bom que é que eu acho que é isso né que aumenta 15% de chance do swamper de causar flint no adversário galera então tá muito bom galera galera se eu pudesse ver se eu pudesse e o meu dinheiro desce né para me pegar e swamper de eu pegava galera fora ainda os baú de shine reatran né vamos ver que mais mais algum pokémon que tem aqui ó tem mbox galera tem até mbox aqui mas tem mbox simplesinha bom galera tem aqui por 3 mil cristais também o shine girashi então galera muito foda já vem aqui com aquela colherzinha lá para poder aumentar o poder tipo psíquico galera olha só que foda aqui também com 35 shine rege gigas com 35 shine reatran gigante pinball e aqui também tem um pau que é muito foda e tem um item do pau que também galera esse tempo atrás aí tava tendo aí muita coisa é esses itens e que estavam muito caros aí tá e agora tá aí com praticamente bem mais barato do que era antes né antes era bem mais caro galera olha só por 320 por 32 mil e 800 cristais mas comprados você vai ganhar aí um shine dragonite e um shine salameza galera como eu disse mais cedo aí a se eu pudesse e o meu dinheiro desce né galera porque só tivesse só para comprar esse aqui galera shine swamper estava tranquilo mas eu tenho até um dinheirinho lá mas eu nem sei se dá para comprar tá aqui deixa eu dar uma olhada aqui a galera e se vocês quiser me ajudar a comprar essas coisas aí tá é e também quiser ganhar VIP gratuitamente galera sem gastar nada tem uns métodos ensinando você a fazer isso na descrição do vídeo galera galera que pode te ajudar cara pode te ajudar aí você me ajuda também coloca no meu código do jeito que vai estar lá no nos é nos vídeo aqui é quando o jeito que vai estar lá no no vídeo lá se eu usar o código dá para dá para você me dar uma moral aí também conseguir VIP gratuitamente aí no jogo tá galera e daqui uns dias vou tá vendo se eu faço um sorteio aí de gift card para você comprar VIP aí também tá galera então me ajuda lá vai lá embaixo na descrição do vídeo tem os métodos ensinando você a ganhar VIP grátis aí e deixa lá é a sua contribuição mesmo se você não for usar entra lá se cadastra usa o meu código lá para mim poder ganhar para poder trazer mais vídeos top para vocês beleza galera então valeu fica assim esse foi os eventos de hoje um evento muito foda muito top mesmo valeu galera fui